E o busão da arte chegou no Parque Municipal, no centro do IBH. O projeto apresenta o universo de fungos, bactérias e vidros de forma interativa e lúdica para crianças e adultos. E ainda traz uma obra de arte bem polêmica. Vamos balançar para ver. Uma carreta de 15 metros estacionada dentro do Parque Municipal. Mas não é uma carreta comum, é uma exposição itinerante. A parte de dentro foi toda adaptada para receber experimentos interativos. E o assunto aqui é o universo invisível das bactérias, fungos e vírus que vivem na gente e ao nosso redor. É um mapa interativo do busão, onde a gente descobre onde estão esses micro-organismos, onde estão as bactérias presentes no nosso corpo. Então a gente vai passando a mão aqui e vai descobrindo onde elas estão mais concentradas. As fotografias de umbigos chamam a atenção logo na entrada. Você sabia que o umbigo de cada pessoa é único no mundo? Ele carrega mais especificidades da gente do que a nossa própria digital. Então isso é muito importante porque é onde há a concentração de mais seres não humanos, né? Que a gente acolhe mais nessa parte do corpo. Eu acho muito interessante relembrar que existem vários micro-organismos dentro do nosso corpo e que a gente é literalmente um planeta, né? A gente tem vida andando na gente o tempo inteiro. E agora uma obra polêmica. Fezes dentro de uma latinha. É isso mesmo que você ouviu. E o que pode parecer estranho e até nojento, na verdade é considerado obra de arte. Um trabalho polêmico dentro do contexto da arte contemporânea, né? Porque ele questiona de fato o valor da obra de arte, né? Questionando o que de fato é obra de arte, né? Nós estamos aqui em cima de uma balança, mas não é uma balança comum não. Isso porque ela pesa, na verdade, a quantidade de... De micro-organismos, né? De bactérias e vírus presentes no nosso corpo, né? Então aqui nessa balança a gente dá pra saber qual o peso disso tudo, né? O quão de seres, outros, a gente pertence, assim, a gente acolhe, né? No seu corpo, por exemplo, 1,449 kg. Isso é muita coisa. Além da amostra dentro da carreta, o visitante também encontra obras ao ar livre. Esta aqui recebeu o nome de desmatamento e foi feita com tubos de aço carbono. O autor é o escultor Ricardo Carvão Levi. Trata-se de um alerta a respeito do desequilíbrio ecológico que podemos ter, entre outras coisas, com o corte indiscriminado das árvores, né? A exposição vai até o dia 29 de outubro no Parque Municipal e a entrada é gratuita.